O empresário Elácio Hugen Dobler afirma que a intenção foi alertar sobre a não obrigatoriedade da vacinação infantil. A ideia é esclarecer, tirar as dúvidas das pessoas sobre a obrigatoriedade da vacina nas crianças. Realmente, nós não temos essa obrigatoriedade. A fabricante da vacina não se responsabiliza pelos resultados. Se eles não se responsabilizam pelos efeitos colaterais da vacina, aí a responsabilidade cai em cima dos pais. Os veículos foram filmados por moradores de Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre, disseminando mensagens contrárias à vacinação infantil e acabaram apreendidos pela Guarda Municipal. Nós todos temos o dever de saber que não é obrigatória a vacina experimental em nossos filhos. Que, porém, as escolas não podem exigir e muito menos impedir o acesso de nossos filhos às salas de aula por não terem feito a vacina. A polícia decidiu não autuar em flagrante os proprietários dos carros de som, mas manteve a apreensão dos veículos. Tanto os motoristas que divulgaram as mensagens anti-vacina, como o empresário, podem responder por infração de medida preventiva sanitária. Eles ainda não prestaram depoimento. A imunização de crianças de 5 a 11 anos de idade começou no dia 14 de janeiro em todo o Brasil e foi autorizada pelo Ministério da Saúde depois da aprovação da Anvisa. O Rio Grande do Sul já vacinou 6.500 crianças desde o início da campanha. Na cidade onde as mensagens circularam, cerca de 100 crianças já receberam a vacina. É preocupante porque uma característica desta última onda, essa onda que está sendo provocada agora por Ômicron, é que vemos um contingente maior de crianças que precisam de internação. E justamente porque é a faixa etária bem menos vacinada do que os outros grupos. 7.